Bom dia, as informações do esporte pra você começando pela Fórmula 1. Começam amanhã os treinos para o grande prêmio da Turquia no próximo domingo. Na temporada de dois mil e doze, os Estados Unidos voltarão ao calendário com uma corrida no Texas. Basquete, depois de vencer a primeira partida da decisão da Novo Basquete Brasil por oitenta e oito e oitenta e seis, o Flamengo faz o segundo jogo amanhã em Brasília contra o Universo. E a seleção do Brasil se despede hoje em barca para a África, onde fará dois amistosos. Dia dois de julho contra o fraco Zimbabwe e dia sete contra a Tanzânia. Grandes seleções, hein? O presidente Lula, como é tradicional, recebe hoje a delegação brasileira na parte da tarde em Brasília. Se a Roma não conseguir Adriano, a próxima opção é Fred do Fluminense, mas o Flamengo já pensa em Washington para substituir Adriano. O Palmeiras será um reforço para o clássico de hoje contra o São Paulo. O meia Lincoln volta ao time, liberado pelo departamento médico. Já o Santos não contará mais com o Robinho nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista da Série A3 acabou nesse final de semana com o Red Bull, como se sabe, campeão. Além do clube de Campinas, Ferroviária, Vice, Quinze Piracicaba e Palmeiras B conquistaram o acesso. Os clubes tradicionais foram bem nas arquibancadas. O Joaquim teve uma subida espetacular na segunda fase. O time de Piracicaba teve a segunda melhor média da Série A3, com dois mil oitocentos e sessenta e um torcedores. O maior público total também ficou com o clube de Piracicaba, trinta e sete mil cento e noventa e dois torcedores no campeonato. Outra equipe tradicional, Ferroviária, teve a terceira melhor média de público, dois mil trezentos e vinte e cinco. Quinze dia um morreu na praia, mas apareceu ainda assim na quarta colocação. A liderança do ranking, entretanto, em termos de público, ficou com o esporte Barueri e o antigo Campinas. O clube levou uma legião ao estádio. A média foi de dois mil oitocentos e setenta e um torcedores, dez torcedores a mais que o Quinze Piracicaba. Em um minuto, mais informações. Dez horas e um minuto, olha, a Casa de Carne Central está com você.